Uma boa carretilha de Fly tem 5 qualidades básicas Ela precisa ser leve, ela tem que ser resistente, ela tem que ter um freio bom Ela tem que ser large arbor para recolher a toalhinha rapidamente E ela tem que ter um bom preço Eu quero apresentar para você a nova FSB Fast A FSB Fast é feita em alumínio, o que faz dela uma carretilha leve A FSB Fast tem esse desenho que deixa ela resistente A FSB Fast tem esse freio ajustável bastante forte A FSB Fast é large arbor, veja como o carretilha é largo Ou seja, ela recolhe a toalhinha rapidamente E veja aí na loja FSB o preço dessa carretilha A FSB Fast tem dois tamanhos 456 789 A 456 cabe uma linha WF6F mais 100 metros de backing A 789 cabe uma linha WF8F mais 200 metros de backing A FSB Fast é enviada com recolhimento para a mão esquerda O freio funciona para a mão esquerda Quando eu estou recolhendo com a mão esquerda O freio, ó, o freio, quando a linha sai Você pode inverter facilmente E eu vou te mostrar como Para retirar o carretel é o sistema POP Que é o mesmo sistema utilizado em carretilhas americanas Que custam até 10 vezes mais É a tecnologia na carretilha FSB Fast Você vai com esses dedos segurar a carcaça Essa parte da carretilha E com os dedões empurrar o carretel para fora Vamos lá Assim Aí é só Puxar POP Ouviu? Aqui você vai encontrar o eixo Que está o freio E essa parte dentada Para tirar a primeira vez Você vai precisar do auxílio de um pano Ou de alguma coisa Porque ela vem bem apertada Eu já tirei aqui Então ficou mais fácil Mas mesmo assim Ó Vai tirar esta parte Vai guardar Deixar do lado E aqui dentro tem Tipo uma porca Um sistema do freio Você vai Deitar a carretilha Está vendo? Essa porca Vai inverter ela Vai colocar de volta Invertida E com o dedo dentro do eixo Vai ajustar até que ela firme lá dentro Vai pegar a pecinha preta Novamente E vai fechar Até ela encostar no eixo Tem que estar encostada no eixo Vai pegar o seu carretel Colocar no eixo E apertar Até que ele fique firme Agora ela está para a mão direita Repetindo Ela é enviada Para recolhimento Com a mão esquerda Você pode inverter Seguindo este processo Para recolher com a mão direita O freio Tem um vasto ajuste Desde bem solto Até bem apertado Bem apertado Tanto na 789 Como na 456 Esta é a carretilha FSB Fast Ela é leve Feita em alumínio Tem este desenho Resistente Ela tem o freio Bastante forte Ela é large arbor Ou seja Carretel largo Para recolhimento rápido O que significa fast? Rápido Para você recolher a linha Rapidamente E ela tem esse preço ótimo Que está na loja FSB 456 789 Obrigado Obrigado